No capítulo de segunda-feira, 21 de outubro, após sofrer um demérito, Lavínia se isola e acampa no pátio do colégio. Dodô acredita que Safira foi enganada por Ana e Moleza, pensando que eles só assinaram o contrato para sair da armadilha. Safira acha que Ana retornará para a caverna encantada, já que o rádio do pai está no local. Norma e Elisa treinam para o show de talentos, criando os nomes artísticos MC Normaliza e DJ Elok. Enquanto as meninas se preparam para o show de talentos, Gabriel leva os meninos para pintar e reformar a fachada do colégio. Norma inicia o show de talentos. No capítulo de terça-feira, dia 22 de outubro, César chega no colégio e vê Pilar dançando coladinha com Gabriel. MC Normaliza e DJ Elok fazem suas apresentações. César fica bravo com Gabriel e desafia-o para uma luta. Pilar chama César e Gabriel para conversar e afirma não gostar que eles estejam lutando. Manu cria laços com Flora, mas Lavínia revela que ela mandou Flora se aproximar de propósito por interesse. Pilar diz a César que ele levou as coisas longe demais e que deseja ser apenas amiga dele. Shirley e Wanda dizem a Goma que a Lu está favorável para o lobisomem. Norma fica feliz com o resultado de seu show. A diretora escuta as alunas elogiando sua performance, mas os meninos tiram sarro. Já no capítulo de quarta-feira, 23 de outubro, Elisa conta a Norma que criou um perfil para MC Normaliza e DJ Elok nas redes sociais. Lavínia diz a Flora que a comida da Dalete é ruim, que o avental está cheio de gordura e que nunca conseguirá se envolver com alguém. Moisés escuta e fica muito chateado. Moisés conta para Dalete o que ouviu de Lavínia, e a mãe diz que não se importa, acalmando o filho. Ana, Manu e Isadora pedem para Goma preparar uma bala em formato de diamante. Bettina e Cristina avisam Shirley e Wanda que viram um lobisomem. Na caverna encantada, Ana entrega a joia de goma para Safira, que acredita ser o diamante verdadeiro que pediu. Ana engana Safira, pega o rádio e foge da gruta. No capítulo de quinta-feira, 24 de outubro, Fafá grava um vídeo de MC Normaliza e DJ Elok, fazendo a dupla bombar na internet. Lavínia percebe que Ana esconde um rádio e planeja aprontar com a rival. Shirley e Wanda contam para Bettina sobre seus ex-maridos. Felipe e Rui ensinam André a ser mais descolado. Shirley e Wanda pretendem aproximar Thomas e Cristina para um encontro, já que os jovens se gostam. Chega a hora da prova de matemática e André precisa fazer o teste do valentão Felipe. E para fechar a semana no capítulo de sexta-feira, 25 de outubro, Fafá consegue um patrocinador para Norma e Elisa. Mas Norma recusa assinar, alegando que o benefício não está à altura dela. Pilar flagra André e Felipe colando. César entra no colégio com uma roupa cheia de pelos, e as crianças acreditam que seja um lobisomem. André explica para Pilar que os amigos estavam com problemas com Felipe e por isso tinha que trocar a prova com ele. Elisa e Norma ficam famosas e até aparecem no telejornal Tá Na Hora. Fãs de MC Normaliza e DJ Elok invadem o colégio. Thomas sai para um encontro com Cristina. Você tá acompanhando A Caverna Encantada? Então se inscreva aqui no canal e não deixe de ativar as notificações para que você receba os avisos dos próximos resumos da sua novela do SBT. Aproveita e deixa nos comentários de onde você é e o que está achando da novela. E até o próximo vídeo.